Beleza galera, hoje eu vou falar um pouquinho da vara Crazy Ed da Lumis, realmente uma vara fantástica para pincho, muito boa e tem um custo benefício muito legal, não é uma vara cara, mas antes disso se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho para sempre ter notificações, beleza? Vamos falar dessa vara aqui que é uma vara para carretilha, muito legal, muito levinha, realmente uma vara muito gostosa, eu vou falar um pouquinho das especificações técnicas dessa vara, tá? Bom, essa é uma vara 5'6", que é 1,68m, ela é de potência leve, ela remessa de 5 a 15 gramas, é o casting dela, e ela é de 5 a 14 libras, uma parte e pesa apenas 120 gramas, realmente uma vara muito leve, muito legal para pincho, uma Lumis fantástica, tem uma ótima ação rapaziada, eu vou falar agora um pouquinho do material que ela é fabricada, tá? O blank dela é feito em carbono e M7 e essa vara tem 7 passadores mais a ponteira, tá? E os passadores são feitos de óxido de alumínio resistentes a multifilamento e as mais abrasivas como o fluorocarbon, então é uma vara projetada para você trabalhar com iscas artificiais, blank leve, passador resistente a multifilamento e é isso que é legal, tá? Uma vara de cabo bipartido, tá? Com EVA de alta densidade, de alta qualidade por sinal, uma vara muito bonita, tem bastante detalhe legal, o blank, ah só, o blank é do Japão, tá rapaziada? É do Japão mesmo, então é muito bom, essa tem um hill seat ergonômico muito bom também, com contato com o blank, então sensibilidade embaixo da água, você vai sentindo o seu dedo e essa vara contém o hook keep também para você prender a sua risca artificial, evitando qualquer acidente, quando você vai mudar de ponto ou no barco mesmo. Bom, e essa vara realmente é muito legal para iscas artificiais, rapaziada, é uma vara muito leve, tem uma ação muito legal, essa vara ela é média rápida a ação dela, então tem uma ação bacana e você pode trabalhar o que com 14 libras? Tucunaré azul, Tucunaré amarelo da região sudeste, fantástico, vai muito bem, também em Minas Gerais também vai bem aí, com os Tucunaré de lá, uma vara muito forte, você pode trabalhar também, roubá-los no plug, fica legal, começa uma vara curta, aí não compensa muito você trabalhar o jig head, tá? Mas você trabalhando plugs como sticks, vai ficar muito bacana, você pode pescar traíra com ela para levar para pesqueiro, pescar traíra também, se você só vai em pesqueiro, pô, show de bola, tem muito pesqueiro com traíra grande hoje em dia, traíra de 3kg, 2kg, vale a pena, tá? Represas é realmente uma vara muito legal, muito bem construída e por um preço acessível, isso que eu achei legal. A Lumis tem uma coisa que eu acho bacana, que cria materiais de qualidade, mas não só os caros são de qualidade, os materiais mais baratos tem toda a qualidade da marca também, então esse é um material que ele é intermediário, ele é intermediário eu digo de valor, não é um valor alto, tá? Mas você vai conseguir adquirir uma boa vara para pincho se pegar esse modelo, isso é uma coisa que eu achei bem bacana, que eu acho muito bacana da Lumis, tá? E eu tenho uma parceria muito legal com a Luna Pesca, então todos os meus equipamentos são cedidos por eles, você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, você pode comprar na loja virtual, tá aqui na descrição e fala com o Luiz, é um cara bacana, vai te assessorar super bem, rapaziada, e acho que vocês vão se arrepender porque o material vai chegar até você com confiabilidade e velocidade, beleza? Então tá aqui a minha indicação de hoje, vara Crazy Ads, meu review, essa vara que eu acho realmente muito boa também e como eu falei, um ótimo custo-benefício para você que quer ter uma vara de qualidade e não quer gastar tanto dinheiro ou não pode gastar tanto dinheiro, essa é uma opção fantástica, na minha opinião é uma das melhores da categoria no mercado, beleza? Então ó, beijo a todos e ótimas piscarias!